Eu acho que assim, ó, tu deveria ir lá e pedir desculpa pra ela, na minha visão, pela psiu. Ficou estranho? Nenhum momento você tem que falar assim, psiu, até fazer assim com a mão, psiu. Não, isso é calar a boca. Eu gostaria de ficar em pé, ela fiquei muito tempo sentada. Eu só queria te pedir desculpa. Agora, Davi? Calma, posso falar? O psiu, eu entendo que soa pra você e pras pessoas também, porque aqui como é um jogo de palavras, de uma forma de dizer, cale a boca, mas às vezes isso é um costume meu, que eu trago ela de fora. Ok, suas desculpas, acho muito legal, muito humilde da sua parte fazer isso, mas eu acho só curioso de por que esperar ser pontuado no Sincerão, quando você já vem fazendo isso há semanas? É costume meu. Por que não as desculpas de quando você conseguiu, de quando você tentou usar a minha cabeça contra mim mesmo, dizendo que eu estava me queimando lá fora, por estar andando com pessoas que fazem a mesma coisa que você faz? Espera aí, rapidinho. Primeiro ponto, a gente está conversando do psiu. Referente ao psiu, tá ok? Estou pedindo desculpas do psiu, é um costume meu, que eu tenho que começar a tratar daqui. Já entendi isso. Entendeu? Tá desculpado? Sim, Davi, tá desculpado. Pronto.